Coisa de outro mundo, ó, chuva de graniz que deu aqui, ó, Laje, Santa Catarina, dia 22 de agosto de 2023, às 15h50. Não precisa ir no Chile pra você ver neve e gelo, né? É, larga a idade aqui, aí ó, os caras aí foram pra fora da pista, os carnais aí começando a patinar, começar a ter que encorrentar ou esperar descongelar aí. E aí? 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 E aí?